É isso aí? É isso aí? Tá bem que você está... É isso aí, não? Você vai querer gol? É, não, é ok. Foi mal, GIL. Que? Foi mal. Depois tem só, GIL, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, moleque! Vai! Nossa, eu fui sempre! Ó, papo, velho! Eu fui sempre também, mas eu também fui sempre. Aaaaaa! Oi, meu Deus, eu fui sempre. Filho caiu por dia que eu fui. Eu vi que ele ia soltar e eu fui aí. Ele voltou. Deserdão! 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 Dia 2! Tem! Entrado! Com licença, na parte de nós! Opa! O Yuri está defendendo agora, mano! Opa! Acabou! A regra é clara! Saiu é do caió! Acabou! O Yuri jogou ruim, mano! O Yuri jogou ruim, mano! O Yuri jogou ruim, mano! O Yuri! O Yuri! Quando está brava, igual a Lovina pesada! Não, agora não vai usar essa tomografia! Tira, Yuri! Boa! Tira! Valeu, Yuri! Ah! 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 Cabe, que me liderou! Se toda hora ele não se abonde, eu acertado! Ah! Bora, bora, bora! Ah! Chance óbvia, de boa! Quê? Chance óbvia! Vai! 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 Caraca, mano! Passou tremendo a trave! Vai! É bom, Fih! Vai! Jogue! É louco! É da hora, né? Ele deu fácil! Vai subir ou não, né? Ah, não! Vai tomando! Ah, vai! O Yuri está atirando com o olho, pai! Ele está atirando com o olho, mano! A zero a zero? Tá! O Yuri está atirando com o olho! A intenção é para jogar para você aqui! Imagina eu botar um gol! É louco? Vai, Yuri! A intenção é jogar para vocês! Vamos lá! Vai! Vai! Uh! 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 Tá bom! Tá bom! Tá bom! Agora ele frangou! Agora ele frangou! Aquela hora... Aquela hora ele deixou passar, mas agora ele frangou mesmo! Agora dá para ver! Aquela hora ele veio aqui, ó! Eu também franguei! Vai! Pegou aqui o olho! Abril! Ah! Ah! Um! Não, mano! Ah! Um! Ah! Não vai, ele acaba! Tá bom! É ele! É ele! O Iluminato! Neymar na nova geração no gol! Neymar na paraíba! Neymar na paraíba! Neymar no canto! Quem está, não? Que a vida! Que alegria! Caceta! Essa foi defesa, hein? Fez primeira defesa! Fez primeira defesa! É porque ela pingou, mano! Tem que caprichar! É porque pingou! Você fica mais com medo do que chutar! Quando a terceira pingou! Caraca! Que jogada que eu fiz assim! Aqui é o cara assim! Numa de perder! Ah! Essa cabeçada aí não dói! Bateu ali para aqui e dói! Ae! 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 Sai na frente dos... Os bats! Oh my God! Sai na frente dos bats! Pera ali e dói! Doidão! 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 Vire pau! Vire pau! Vire pau! Tira! Vai louco! Tira! Aaaa! Dois é dois! O que é isso? 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 Acabou! Olha agora, o Kaique vai jogar também. Tira aí, Yuri. Na próxima. Que golaço! Vai, Yuri. Vai comer que o Kaique vai jogar. Vai, vai. 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 Acabou a 3. 3. Não joga assim. Não pode jogar passando aqui. Não pode passar do meio de café. Vai, vai. Vai, vai. Mas não sabia. Ah, tá. Não, vai. Não, não. Não, não. não é. Não lembro.